E aí, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer para tirar o débito automático de alguma conta que tu cadastrou, que vai todo mês debitando aquela continha. Mas já te destaco uma coisa, quando a gente faz esse procedimento, a gente só tem que se ligar se o valor, e já foi entrando na parte de pagamento tanto quanto, como assim? Se o valor, ele já está disponível no teu extrato para debitar. Se caso que sim, espere ele debitar na tua conta e depois efetua o cancelamento para não ter cobrança duplicada. Tu vai pagar o boleto e depois debitar na tua conta. Então deixa ele debitar na conta. Depois que debitou, no outro dia tu vai fazer esse procedimento que eu vou te mostrar agora na telinha do meu celular. Deixa eu colocar aqui o Banco do Brasil para a gente poder ver. Telinha aí, pessoal. Vamos lá. Como a gente vai fazer para cancelar, é só clicar em menu. Vou cortar menu. Agora eu vou descer para a parte de pagamentos. Embaixo de poupança. Agora, débito automático. Embaixo de cancelar agendamento, débito automático. Agora a gente vai botar cancelar autorizações. Ou se tu quiser verificar as autorizações, os débitos que tem já na tua conta, eu estou perto em consultar. Mas eu quero cancelar. Agora eu vou escolher qual o convênio. Eu tinha o imposto de renda debitado todos os meses da minha conta. Eu posso confirmar. Cancelamento de autorização realizada com sucesso. A partir de agora não vai ter mais débito automático do imposto de renda da parcelinha no mês direto da minha conta. Então assim vai ser o procedimento instantâneo. Sendo que tem que se ligar no que eu te comentei a respeito da data de vencimento. Se tu fizer esse procedimento perto da data de vencimento, eu te aconselho a debitar para depois cancelar. Como no caso aqui o meu não estava aparecendo na data de vencimento, eu já cancelei. Assim eu evitei maiores problemas. Pessoal, acredito que eu tenha te explicado tudo sobre como fazer para cancelar. Se tu gostou desse vídeo, eu vou te pedir uma pequena gentileza. Deixe teu like, inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu.